Tente outra vez A minha atriz ouviu a conversa de vocês Foi você que incendiou a minha cocheira Sobra a língua quando falar do meu patrão, moleque sabado Você vai pagar tudo o que fez a tua Você vai pagar tudo E você vai pra casa já Sua mentiranta vai pra casa Sim, senhora, eu tô mandando Eu tô mandando, você vai pra casa, se não Se não, se não, tu vai apanhar Que medo, na frente de todo mundo Falta, peraço Vai tirando, James Esse moleque atrevido Ele arrasta minha irmã para as moitas E quer emprenhar ela Eu vou botar esses seus dentes pra dentro O cara tá louco O que que foi? Sai, seu moleque Desgraçado que você saiu Mas lava O que que tá acontecendo? Que bagunça é essa? Na minha delegacia Podem me soltar Podem me soltar Solto Esse canalha, delegado Esse canalha incendiou a cocheira do meu Aras Você optou? A doutora tá vendo um terrível engano Que engano o quê? A Beatriz ouviu você querendo que o Jorge assumisse a culpa pelo incêndio Ela ouviu! A gente vai pegar o depoimento da Beatriz Me acompanha Beatriz, tu não vai falar assim de ela nenhuma Tu vai pra casa Olha só, doutora Como eu disse, tá vendo um terrível engano A Beatriz tá confundindo tudo Beatriz e o nosso herói pra minha sala Doutora O delegado titular sou eu A sala é minha Pra sala do delegado, por favor Vai, vai Você não vai tapar Você não vai tapar Tente outra vez